Oi minha gente linda! A partir de agora, pra você dançar e se apaixonar com ela, Banda Desejo Proimido, tocando suas melhores pra você, hein? Chama que é sucesso! Com apoio total do Governo do Estado do Pará e a Fundação Cultural do Pará, essa é mais uma festa pra você dançar e se apaixonar! Vem! E estou te esperando e você não vem, já é madrugada e eu sozinho sem ninguém, deixo em recado na caixa postal, saio pelas ruas a te procurar. Enquanto nas coisas que você deixou, Enquanto na cama o seu perfume que ficou, Será que é melhor a gente dar um tempo? Será que é melhor eu tentar te esquecer? Preciso abrir a sua decisão, Preciso acalmar meu coração E bate muito forte, por você vai! Por amor, sou capaz de enlouquecer Por amor, por amor, por amor, vou deixar quem sabe acontecer Já é madrugada e eu sozinho sem ninguém Já deixei recado na caixa postal, saio pelas ruas a te procurar É quando eu tô na cama, é a pressão, papai! É quando eu tô na cama, entre nós dois Será que eu te amar demais? Preciso saber se você vai voltar Canta pra mim, pai! Será que é melhor a gente dar um tempo? Será que é melhor eu tentar te esquecer? Preciso abrir a sua decisão, Preciso acalmar meu coração E bate muito forte, por você que não me vai! Por amor, sou capaz de enlouquecer E aí, por amor, por amor, por amor, vou deixar quem sabe acontecer Por amor, por amor Você que tá com a gente curtindo, dance! Essa é a desejo proibida! É ao vivo, papai! Tudo ao vivo! Chama! Vem curtir com a desejo proibido assim, vem! Oh, sucesso! Com razão pra recordar É amor demais Melhor assim Cada um vai pro seu lado Está desfeito, não tem jeito O encanto foi quebrado Não tô afim De amar sem ser amado Eu não aceito no meu peito Um amor despedaçado Você não soube entender os meus apeiros Aposto notamente, me entreguei em suas mãos Fazer inútil dizer Que tudo foi sem querer Agora quer meu perdão Joga a culpa no coitado do seu coração Fazer inútil dizer Tô proibida a você Não vou te dar meu perdão Eu não vou te perdoar Oh, cristal quebrado Não cola jamais Sonhos felizes Não curam, não saem Melhor me esquecer Não volto atrás Não volto atrás Baby, eu juro Te amar nunca mais Cristal quebrado Não cola jamais Sonhos felizes Não curam, não saem Melhor me esquecer Não volto atrás Baby, eu juro Te amar nunca mais É amor demais Canta mais Você não soube entender os meus apelos Aposto notamente Me entreguei em suas mãos Vai ser inútil dizer Que tudo foi sem querer Agora quer meu perdão Joga a culpa no coitado do seu coração Vai ser inútil dizer Tô proibida a você Não vou te dar meu perdão Oh, cristal quebrado Oh, cristal quebrado Não cola jamais Sonhos felizes Não curam, não saem Melhor me esquecer Não volto atrás Baby, eu juro Baby, eu juro Te amar nunca mais Te amar nunca mais Estão quebrado Não cola jamais Sonhos felizes Não curam, não saem Melhor me esquecer Não volto atrás Baby, eu juro Baby, eu juro Te amar nunca mais Vem! Eita, forrazão! Vem curtir quando seja proibido Aquele forrazinho só pra recordar Ao vivo! Vem! Pense comigo Canta pra mim, vai! Momentos de amor Quero com você Momentos eternos Pra nunca esquecer Você me ama Me leva pra cama Acende essa chama De amor e querer Só nós dois e nossos ninhos Testemunhas para quê? Nossos corpos suadinhos Suadinhos de prazer Vamos cantar, vai! Amor! Amor! Me leva afaz de mim o que quiser Me usa Me usa Me usa Me usa Pois o meu Maior prazer É ser tua É ser tua mulher Joga pra cima Joga pra cima Joga pra cima, meu rei São nós dois São nós dois e nossos ninhos Parapapapá Testemunhas para quê? Testemunhas para quê? Nossos corpos roladinhos Suadinhos de prazer Suadinhos de prazer Suadinhos de prazer Nada comigo, vai! Amor! Me leva afaz de mim o que quiser Me usa Me usa Me abusa Pois o meu Maior prazer É ser tua Mulher Amor! Me leva afaz de mim o que quiser Me usa Me abusa Pois o meu Maior prazer É ser tua Mulher E esse é o desejo proibido É sucesso demais Vem curtir com a gente É o som das melhores Aqui nessa live gostosa Com todo o apoio do governo Do estado do Pará E a fundação cultural Do Pará E já vai seguindo a gente Lá nas nossas redes sociais Viu? Segue lá No Instagram da banda Arroba Banda Desejo Proibido Pará Me segue no meu Instagram também Arroba Nanda Santos Acompanhe a gente Dá essa força E se você tá gostando Viu? Já deixa aquele like Compartilha pra geral Comenta aqui De onde você tá curtindo Junto com a gente E vem com a gente Que tem mais sucesso Bora lá meu maestro Que a festa não pode parar Vai! Oh minha gente linda Pra você que tá do outro lado Aí curtindo Se divertindo Passando esse momento Aí de pandemia Se Deus quiser Tudo isso vai acabar E tudo vai voltar ao normal Em nome do senhor Vão pra cima Que é sucesso Que a banda Desejo Proibido Que tá na área Joga pra cima Que é moral Que é picoco papai Bora roxar Segura É sucesso demais Ei bebê Eu estou aqui pensando Como tudo começou E lembrei Da nossa primeira vez Noite linda de amor Você chegou Vem devagarinho Deitou do meu lado E me abraçou Tocou o meu corpo Beijou meu pescoço Foi tantas loucuras De amor Sinto tanta falta de você Fizemos amor ao amanhecer Não foi só por prazer Não foi só por prazer Sinto tanta falta de você Teus beijos me fazem enlouquecer Não foi só por prazer Não foi só por prazer Um mês sem você O meu corpo fica mal Eu falto só em enlouquecer E chorei Ao olhar no celular As mensagens entre nós Você chegou Vem devagarinho Deitou do meu lado E me abraçou Tocou o meu corpo Beijou meu pescoço Foi tantas loucuras De amor Sinto tanta falta de você Fizemos amor ao amanhecer Não foi só por prazer Não foi só por prazer Sinto tanta falta de você Teus beijos me fazem enlouquecer Não foi só por prazer Não foi só por prazer É pra você se apaixonar Hora de recomeçar Não foi só por prazer Não foi só por prazer Não foi só por prazer Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Tu vai embora Vai te arrepender Vai Então Antes de ir Me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade E é sucesso demais É pra você curtir com a desejo proibido E assim Arrocha Arrocha Como é que é? Vai Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Tu vai embora Tu vai embora Vai se arrepender Então Antes de ir Me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade Da minha companhia Então Me diga Me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade Da minha companhia Então Vem 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 roxar com a desejo proibido Som das melhores E a gente conversa Sem usar palavras Só pelo olhar E quando você prende o meu cabelo em sua mão É roupa A gente se gosta como namorado E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é edificante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O homem se desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O homem se desapegado Sucesso E a gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando você prende o meu cabelo em sua mão É roupa É roupa A gente se gosta como namorados E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é edificante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O homem se desapegado Canta comigo vai E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O homem se desapegado Puxa meu maestro vai Vamos lá Joguei as nossas fotos na lixeira É só machuquei Se depois desvazei Eu não tive coragem Tô vendo o seguinte Me dá saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar e beber Beberá como eu chamava você Meu coração clonou Meu coração clonou E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar E aí Não me atenda Se a casa de madrugada Chega algo mal dá pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo E aí Alguém sabe que eu te perdi Raquearam-me 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 E é pra você arrochar E se apaixonar Vem curtir com o desejo proibido Ao som das melhores Com o apoio total do governo do estado do Pará E a fundação cultural do Pará Vem assim Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Dói falar e beber Dói falar e beber Bebera Como eu chamava você Meu coração clonou Meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Aqui ela vai Se acaso te Não me atenda Chega algo Manda pra mim Raquearam-me 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 Com o apoio total do governo do estado do Pará E a fundação cultural do Pará Essa é pra você dançar Vamos lá, Landinha Ó sucesso Não esqueçam, viu gente De seguir a gente Nas nossas redes sociais Segue lá no Instagram da banda Arroba BandaDesejoProibido Pará Me segue no meu Instagram também Arroba NandaSantos E já compartilha pra geral Essa live Já deixa aquele like Deixa o seu comentário aí também Da onde você tá assistindo a gente E vem curtir com a gente Que tem mais sucesso Vem assim que a festa não pode parar Vai Essa é a Desejo Proibido Bora lá, meu maestro Maxi Murilo Chama aqui a pressão, papai Canta Pará E esse é sucesso da Desejo Proibido Quem sabe canta assim comigo Vai O que pensou que eu sou Se não sou o que pensou Me libera Não insista Vá viver o seu amor O que pensou que eu sou Se não sou o que pensou Me libera Não insista Vá viver o seu amor Vá viver o seu amor Me libera Não insista Vá viver o seu amor Vá viver o seu amor E é sucesso! Vem, vem, e só no batidão Vem, 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 e só no batidão Vem aqui-me e só no batido Por que pensou que eu sou o meu amor? Amor, o que fiz pra merecer? Amor, sei que sou tua menina Não sou um brinquedo pra você Perguntou por que me deixou sozinha Amor, o que fiz pra merecer? Amor, sei que sou tua menina Não sou um brinquedo pra você O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou Me libera, não insista Vá viver o seu amor O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou Me libera, não insista Vá viver o seu amor Me libera, não insista Vá viver o seu amor E joga a mãozinha pra cima E bate na palma da mão Vem, vem E esse é o desejo proibido ao vivo Fazendo a festa Vem assim E é uma atrás da outra Só sucesso É só a sanzão pra você curtir junto com a gente Assim, vem Como é que é? E não complique Não sou mais sua Muito simples Só fazer depois Um mais um, dá dois Menos você, sou eu Vou viver o meu amor sozinha Um mais um, dá dois Menos você, sou eu Vou viver o meu amor Sei que tua não sou Um, dá desejo proibido É sucesso demais! E sinto saudades Do que a gente não viveu Eu só queria uma chance Pra te provar Que eu vou te fazer feliz Nem que seja só por uma noite Realizar os teus pensamentos lindos De amor E por esse louco amor Eu pago o preço que for Mas se você quiser só pra ser Eu não quero nem saber O que vai acontecer Me apaixonei, eu sei Agora não volta atrás O teu jeito de ser Me enlouqueceu de vez E aí? Já me marcou Teu sorriso E o teu olhar Tudo que eu mais preciso É te conquistar Se confessei amor O que você me fez sentir Não teve nenhum valor Mas eu não vou desistir Não teve nenhum valor Mas eu não vou desistir Tudo que eu mais preciso É te conquistar Canta pra mim, pra lá vai! Quero você Quero você E aí? 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 As lembranças do nosso amor Meu tempo apagou O sentimento é de verdade A você me dediquei Mas não deu valor em mim Eu sofro e choro sozinho Pensando em você Meu Deus, me diz porquê Eu me apaixonei por ela Por ela Eu me apaixonei Meu Deus, porquê? E eu só quero ter uma chance Pra provar que o teu amor sou eu E que eu me apaixonei outra vez Por você, meu grande amor Oh, no, 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 no E essa foi mais uma live top Junto com a Desejo Proibido Com apoio total do Governo do Estado do Pará E a Fundação Cultural do Pará Obrigado, minha gente Até a próxima, se Deus quiser A gente quer agradecer a todo mundo Que ficou com a gente aí Curtindo, dançando, se apaixonando Até bem naquela cerveja gelada Essa é a banda Desejo Proibido Com apoio total do Governo do Estado do Pará E a Fundação Cultural do Pará Obrigado, minha gente linda Valeu, 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 gente